Olá, meus youtubers, hoje é um gameplay de Gangstar Nova Orleans, tô jogando no iPhone 6S e vamos lá então fazer aqui algumas missõezinhas iniciais aqui, tá? Eu já fiz o tutorial do jogo e tals, ali o começo da campanha, criei meu personagem aqui, na verdade escolhi entre uma das opções disponíveis, vamos lá nessa missão que tá aparecendo aqui logo na minha frente, Traficando com Traficantes, vamos ver qual é que é, vamos jogar ela e belezura, vamos direto ao ponto. Vamos lá, acabe com os Traficantes de Armas, e galera, o gráfico desse jogo tá muito bom, e sabe o que me surpreendeu além do gráfico? O tamanho do game, apesar de ele tá com um gráfico incrível, ele é bem mais leve do que o Gangstar Vegas, que inclusive já tem vídeos aqui no canal de Gangstar Vegas, se você ainda não viu, dá uma olhada, e olha lá os inimigos, pega cobertura, pega cobertura, beleza, vamos lá, cara! A mira do jogo tá até melhorada do que em relação aos outros Gangstars anteriores, então o jogo é uma evolução em todos os aspectos, tá? Ele ficou mais leve, automaticamente também o gráfico ficou aí mais bonito, claro, como já era de se esperar, passaram aí alguns anos desde que saiu o último Gangstar, então conseguiram melhorar e ainda deixar o jogo mais leve aí em tamanho pro seu dispositivo. Olha só, meu personagem tá até sujo de sangue ali, que da hora, hein? Tem pequenos detalhes nesse jogo que fazem você ficar de boca aberta mesmo. Como qualquer jogo da Gameloft, né? Vocês sabem, Gameloft é uma empresa que quando sai algum jogo dela pra celular aí, você sabe que vem jogo bom pela frente. E vai, 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 atira! Boa! Tem mais arma de inimigo ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, errei alguns tiros ali. Esses erros aqui que eu faço na hora de atirar é porque minha arma eu tenho que melhorar mais a precisão dela e tals, né? Então tem todo um sistema de melhorias no game que já era de se esperar e o jogo entrega pra gente. Você vai evoluindo personagem, vai evoluindo aí suas armas, coisas do tipo, pra você virar aí um Gangstar mais eficaz. Kits de saúde, ok. Usar, recarregar, ok. O jogo tem kits de saúde pra gente usar aí, claro, pra não morrer. Eita! Carinha, tá bebaço, cara. Que isso! Ô cara, você tá bebaço, hein? Nossa, cara, eu não sabia dessa ainda, hein? Nossa, que isso! Eu finalizei o cara ali. E olha o gráfico do game, cara. Olha a quantidade de veículos aqui na tela. Às vezes também tem um monte de inimigos. Os veículos tem aqui um reflexo muito bacana também. E tem um carro da polícia aqui, não, né? Ah não, pior que tem, cara. Eu queria catar um carro. Uma polícia tá logo aqui. Aí eu não quero encrenca, né? Vamos sair correndo aqui. Vamos sair vazado. E o jogo tá me lembrando muito games de console com relação à definição do jogo, tá? Ele tá com um visual muito limpo, cara. Você não vê serrilhados. Pelo menos aqui no iPhone 6S, onde eu tô jogando, não consigo ver serrilhados na tela. Então a imagem, as texturas são muito bem definidas. O jogo realmente, cara, parece nível de console. O que é incrível aí a Gameloft ter conseguido fazer num jogo gratuito, que você não paga nada pra jogar. E também, além disso, ele é bem leve. Usa menos de 1 GB, pelo menos nesse momento aqui, no iPhone 6S. E vamos procurar uma missãozinha. Bom, antes, vamos dar um rolezinho na cidade aqui. Eita, quase esbarrei na polícia. A polícia tá até bem intolerante aqui nesse momento, hein? Porque eu tava andando com arma na mão antes. Tô aqui, né, andando bem maluco de carro. E a polícia nem deu muita bola pra mim. O que é bom pra mim, por enquanto, claro. Sai da frente, cara! A cidade tá enorme, como já era de se esperar, né? Os gangsters anteriores, cada versão nova tinha aí uma cidade maior e mais detalhada. Nesse aqui não é diferente. Cidade é gigante e é muito detalhada. Pera aí. Eu vi que deu uma fumaça aqui. Até parece que tinha algum helicóptero sobrevoando, mas beleza. Vamos dar uma andadinha. Estou andando aleatório aqui pra gente conferir um pouco como é que tá do jogo. Ah, deixei no mar. Eu não vi como é que tá o mar ainda, cara. Opa, vamos frear aqui. Vamos ver como é que tá o mar. Eita, entrei com a caminheta na água, cara. Aí ferrou, né? Cara, olha o gráfico da água que maneiro que tá, velho. Olha o reflexo, olha as ondinhas ali. Cara, legal pra caramba, hein? Olha só o brilho da iluminação de longe. Meu, muito bom. Deixa eu trocar de arma, dar capistolinha pra não chamar tanta atenção. E vamos correr aqui. Vamos lá, cara. Vamos ver aqui uma missão pra gente fazer. Galera, eu tô aqui sem objetivo nesse vídeo de missões, tá? Eu só tô de boaça. Vamos ver aqui. Não posso fazer essa no momento ainda. Essa aqui eu posso jogar? Vamos lá, com o WeMan aqui. A secundária tá pedindo aqui que seria melhor. Acho que eu melhorar. É isso mesmo? Evolua. Vamos ver como é que funciona aqui. Bom, eu não posso evoluir ainda. Eu também tô bem inicial no game. Eu joguei aí, sei lá, 20 minutinhos. Aí eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Vamos lá. Vamos ver se é a missão de campanha essa. E ó, é a missão que realmente tem história. Ó, que bacana. As cutscenes do jogo, como já era de se esperar, estão bem legais também. E tudo usando o gráfico do game, tá? Usando o mesmo motor gráfico do jogo, você tem gráficos aqui incríveis nas ceninhas. Beleza, E-Man. Esse E-Man aí tem alguma coisa a ver com o E-Man do jogo anterior? Porque o outro também era igualzinho esse aí, hein? Falava bem louco. Era todo malucão e usava umas... Cara, eu tô achando que é o mesmo do jogo anterior. Se não é, eles se inspiraram, hein? Mas vamos lá, galera. Vamos seguindo em frente. Vamos ver o que tem que fazer. Procurar pelo Papillon na construção. Vamos lá, então. A trilha sonora do game tá animal também, galera. Como já era de se esperar. Todos os efeitos sonoros muito bons. Cara, eu sei que eu tô elogiando demais o jogo, mas é que ele merece. O jogo realmente tá muito bem feito. Eita. Tá ameaçando o carinha ali. Coitado do cara. Bom, coitado não, né? Tá mentindo que esse tipo de gente aí acontece, né? Acontece. Não querendo ele obrigar ele a fazer a coisa que ele não sabe. Mas ok. Vamos lá. Vamos resgatar o carinha. Eu vou ter que ir por onde. Vamos descobrir. Dá pra pular o que eu faço. Ah, só dá pra pegar cover? Não dá pra pular por ali? Ok. Ok. Dá pra eu subir aqui? Dá, moleque. Boa. É só correr em direção. Aí eu subo. Dá pra subir aqui? Não dá? Então, acho que eu já sei pra onde eu tenho que ir. Deve ser por aqui, sabia? Vamos ver se é isso. Não é? Ah, é sim. Beleza. Ok. Subi. Tamo dentro. Tamo dentro, galera. Tamo dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Preciso melhorar essa minha metralhadora, hein? Tô errando muito tiro. Ok, ok. Meu, quanto eu errei, mano. Ok. Aê. É bom me agradecer mesmo, cara. Você já era se não fosse eu. Outra coisa bacana, né? O jogo tá em português aí, lê todo legendadinho. Então, dá pra você entender de boa toda a campanha. Show de bola. Ó a motoca aqui. Vamos pegar a moto pela primeira vez? Eu não tinha pego ainda, galera. Ó. Cara, isso tá muito bom. O jogo, ele tá tipo que nem GTA mesmo, sabe? Quando você pega um veículo, ele dá uma ceninha legal. Cara, que top. Entregue nos esgotos. Ok. Os esgotos, eu tenho que descer aqui? Vamos lá. Como é que eu desço nos esgotos, cara? Ah, tá. Já saquei. Vamos descer. Show. Movimentação do personagem. Top. Vamos descer aqui. Ok. Desci. Agora, siga a fumaça para o produto. Beleza. Tá, como é que eu faço para pular? Isso aí que eu não entendi, cara. Que às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas beleza. Vamos lá. Eu acho que é só o botão de correr mesmo. Mas é que tem vezes que ele não vai de primeira, sabe? Mas ok. E galera, vocês estão curtindo esse gameplay aqui? Vocês gostam que eu traga jogos nesse estilo? Talvez gostaria que eu trouxesse mais aí Gangstar Nova Orleans para o canal. Não esquece de apoiar com o seu gostei, hein? Deixa seu joinha aí no vídeo. Se possível, compartilha. Assim você ajuda ainda mais. Compartilha aí no seu Face, Twitter. Manda no WhatsApp de algum amigo seu que joga no celular. Agradeço bastante se eu puder fazer isso. E eu tenho que destruir o barco. Ok. Não, 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 não. Consegui, boa. Achei que não ia dar tempo, cara. Foi em cima da hora. Atirei muito longe, né? Ainda bem que eu consegui. Show de bola. Cheguei a pensar que não ia dar tempo. Que o barquinho ia vazar ali. E eu não ia conseguir destruir. E esse aqui é simplesmente, galera, o melhor jogo de mapa aberto. Que você vai encontrar no estilo GTA, digamos assim, né? Para smartphones hoje em dia, tá? Então você está procurando um jogão aí de mapa aberto. Com missão de corrida, de tiro, de muita loucura. Gangster Nova Orleans com certeza é a melhor opção atualmente. E o jogo tem até multiplayer online, essas paradas. Mas isso aí eu posso testar num próximo vídeo com vocês. Se esse gameplay receber bastante gostei e tals. Quem sabe eu posso trazer mais vídeos do jogo aqui para o canal. Tudo depende aí do apoio de vocês, como sempre. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui. Era só isso. Queria mostrar aqui para vocês do Gangster Nova Orleans. Não só umas missõezinhas aqui para vocês terem uma noção de como está o game. Está incrível, tá, galera? Está muito bom mesmo. Recomendo demais. Se o seu aparelho roda esse jogo, pega. Que vale muito a pena mesmo. Ainda mais que, meu, um jogo gratuito desse nível, mano. A gente tem que apreciar, né? Galera, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de me acompanhar. Tem meu Twitter, Facebook e Instagram aqui embaixo. Para vocês olharem lá o que eu ando fazendo, o que eu ando jogando, conversar comigo. Comenta aqui embaixo o que você achou do game. Ele roda no seu celular? Não roda? Você vai pegar ou não vai pegar? O que você gostou, não gostou? Comenta aqui embaixo. Quero trocar uma ideia com você. Quero saber a sua opinião sobre este game. Galera, grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto